Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estúdio de Bateria. Meu nome é Bruno Fosseca e o vídeo de hoje é a segunda parte da terceira aula de bateria destinado ao nível iniciante. Na aula de hoje nós vamos trazer dois grupos de exercícios. O primeiro, numa situação de groove com o objetivo de desenvolver a coordenação da mão e do bumbo, da mão direita ou esquerda tocando a caixa e do bumbo, executando em colcheias e semínima, enquanto que nós tocamos o chimbal em semínima. O objetivo, como já falei, é desenvolver a coordenação e independência, porque nós temos o costume, nos primeiros passos da bateria, de, sem querer ou perceber, tocar junto as duas notas do bumbo da caixa. Por exemplo, Mas o objetivo é desenvolver essa coordenação de manter o chibau em semínima, enquanto executamos colcheias na caixa e no bumbo. Vocês vão acompanhar todas essas oito variações aí na tela. Exemplo número 2 Exemplo número 3 Exemplo número 3 Exemplo número 4 Exemplo número 4 Exemplo número 5 Exemplo número 4 Exemplo número 4 Exemplo número 4 Exemplo número 4 Exemplo número 5 Exemplo número 4 Exemplo número 5 Exemplo número 5 Exemplo número 5 Exemplo número 5 Exemplo número 6 Exemplo número 5 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 Exemplo 6 Exemplo número 5 Exemplo número 6